Diretora Executiva do Serviço Autônomo Medicamento e Equipamento do Saúde Santana Martins atenta ser a gestão rá-se que vai morrer no meio prazo. Mas, por exemplo, deve ser a gestão para a utilização do medicamento do sistema do Ministério do Saúde e Aplica-Ona. Se a gente usa o post-system, deve ser a distribuição em qualquer tempo, para analisar e não se expirar, ver se o que acontece. Então, se a gente usa o post-system, deve ser a coordenação de rotina entre Facilidade de Saúde de Sira, Hospital Nacional, Hospital Regional, Hospital Referral de Sira, no centro de internamento de Sira e a nível município, comunicar a Sira, onde a gente utiliza a imurda dentro da rua Fulantolo até expirar. Mas, por exemplo, a imurda dentro da rua Fulantolo até expirar. A imurda dentro da rua Fulantolo até expirar. Santana, em formato garante em Moro Clabele-Liprazo, tem que ir à comunicação direita ou facilidade de saúde CIRA na utilização de dados importantes no Nebel Halos Estamba e Medicamentos CIRA dentro de Nanguidani-Laran.